Vida longa e próxima pessoal, Rafael Bernat falando Estou aqui testando essa gravação direta pelo YouTube Vamos ver se fica bom Eu acho que estou com a cabeça um pouco larga, sei lá Mas vamos ver O que eu ia fazer? Eu ia fazer vários posts para falar sobre algumas notícias Tecnologia, tal, Microsoft Só que aí eu falei, caraca, eu vou fazer um monte de posts Assim é mais rápido Assim é muito mais rápido Então eu vou fazer desse jeito, vamos ver se vai dar certo Notícias, notícias, notícias Deixa eu pegar aqui Vamos lá Notícia boa, importante Data para o lançamento do Surface Surface é aquele tablet meio PC Meio PC meio tablet da Microsoft Que na verdade tem duas versões Tem a versão RT Que vem por processador ARM E está especulado entre 500 e 600 dólares o valor final Tem a versão que vem com Core i5 Não sei se vai ser Core i5 Mas vai ser com processador Intel parrudo Vai ser a máquina mesmo Na faixa de 1000 dólares 26 de outubro de 2012 26 de outubro de 2012 É a data especulada Meio que confirmada pela Microsoft Mas ainda não vem a notícia aqui no Brasil Isso aqui provavelmente lançamento lá fora Aqui no Brasil como sempre a gente vai esperar dois anos Para pagar 5 mil reais Pelo mesmo device Que os americanos vão comprar por 1000 dólares Mas tudo bem Vamos ver É importante Esse tabletzinho É realmente uma novidade Porque ele tem aquela ideia Aquela sacada da capinha Aquela capinha que vira um teclado Aquela show de bola Dá vontade de falar assim Caraca, por que ninguém da Apple pensou nisso? É uma ideia muito maneira Eu gosto de iPad Eu tenho iPad Onde que começa a me zoar Começa a falar Caraca, tu fala mal Porque tu não tem, tu não tem E a pobre não tem dinheiro Para comprar essas paradas Não, não Eu tenho iPad O iPad 2 Tenho 1 também E... É... Assim, é bom a prática Mas essa capinha realmente é muito legal E a portinha USB comum Na versão com processador Intel É muito boa, cara Você consegue plugar a pendrive Deixa eu botar o microfone aqui perto Você consegue plugar o pendrive muito mais fácil Aqui, microfone Pronto E a outra versão RT vai ser um tabletzão Para competir mesmo com o iPad Processador ARM e tal Bom Aí, 26 de agosto Fiquem esperando Tá? Ah! Acabou de lançar Ah... Um tempo atrás Caraca, há bastante tempo atrás Não sei se vocês lembram Eu tinha um chamado VMware Converter Que convertia máquinas reais em virtuais da VMware Agora a Microsoft lançou o Virtual Machine Converter É o conversor de máquinas virtuais Está na versão Release e Candidate Tá? Vou ver se eu boto o link aqui embaixo É... Não é um conversor de máquinas reais para virtuais Para isso tem O... O... Daquilo das redes internas Tá? O Physical to Virtual P2V Também coloco o link aqui embaixo Para você saber como usar o P2V É... P2V Que a gente chama, né? Então... Mas esse aqui Esse Virtual Machine Converter Release e Candidate Na verdade ele converte máquinas de VMware para a Microsoft Simples e prático, né? Sei lá Às vezes tu quer converter Nada contra VMware É mais... Às vezes você tem um ambiente com VMware E quer migrar, tá? É... No feed qualquer da vida É... Não sei se é muito confiável, tá? Os comentários estão falando bem Italiano Mas ele escreveu a matéria em inglês Estou vendo aqui Olha só Mais de... 200 mil Macs estão rodando Windows 8 Que nem saiu ainda Olha só Ele tem números bem específicos aqui, ó Windows 8 Developer Preview É... Foi instalado em 78.314 máquinas Windows 8 Consume Preview Em 83.708 Mac É... Windows 8 Release Preview Que é o finalzinho agora Em 31.711 Mac Esse... Esse... 31.711 Esse 11 foi meu Não sei se ele me contabilizou Porque eu também instalei Estou falando dele, na verdade É... Vamos ver se ele falou Lembrou de mim Caramba Mas é Você quer testar Você tem um Mac Qual o problema? Dá dual boot nessa parada E vai, manda bala É... Pessoal Temos novidades também Do virtualização Do Windows Server 2012 Tá? É... Vai ter bastante coisa aí Eu vou falar Vou tentar fazer mais drops desse tipo Falando sobre essas novidades Sobre essas coisas Vou tentar deixar em 5 minutos Ó, ó Acabou Vou tentar deixar em 5 minutos Sempre pra vocês Ver se vocês gostam Valeu Dá um comentário aí Fala assim Poxa, Rafa, ficou bom Não? Não ficou bom Prefiro post E avisa aí Se ficou bom Se não fica bom Valeu pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau